No vídeo, é possível ver a humilhação sofrida pela menor de 12 anos. Já? Já. Thaisa, desculpa, eu nunca mais vou mexer contigo e o que eu estou tendo para te falar da fica foi porque ela pega, ela fala de ti pelas costas e depois ela só quer ficar botando na minha culpa. E também eu te prometo que eu nunca mais vou mexer contigo. Tá aí o remédio para moleque sem vergonha é isso aqui, passar a humilhação na frente dos outros. Uma mulher que não foi identificada, é em posse de uma faca, conduz, leva a menor de idade até uma área de mato. Nessa área, na região da comunidade Nazaré, zona rural aqui de Monte Alegre, ela obriga a menor se ajoelhar em cima de um formigueiro. E com uma faca na mão, ela faz ameaças a menor de idade. Já? Já. Thaisa, desculpa, eu nunca mais vou mexer contigo e o que eu estou tendo para te falar da fica foi porque ela pega, ela fala de ti pelas costas e depois ela só quer ficar botando na minha culpa. E também eu te prometo que eu nunca mais vou mexer contigo. Tá aí o remédio para moleque sem vergonha é isso aqui, passar a humilhação na frente dos outros. O vídeo foi encaminhado, através de pessoas que tiveram acesso a essa covardia, para o setor de jornalismo da RBA-TV Monte Alegre, para que providências possam ser tomadas. Não sabemos a data exata em que essa humilhação sofrida por essa menor aconteceu. Mas o ato é de extrema covardia. Acompanhe no vídeo o que a mulher faz com a menor de 12 anos de idade. Tá aí o remédio para moleque sem vergonha é isso aqui, passar a humilhação na frente dos outros. Tá aí o remédio para moleque sem vergonha é isso aqui.